Na última reportagem da série sobre pessoas com deficiência, a gente vai falar sobre o esporte. Aqui na UPF, o projeto de extensão Polo Regional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer realiza um projeto especial, olha só. Pode não parecer, mas esses dois atletas são deficientes visuais. É o som dos comandos que guiam não só eles, mas essa turma toda. Com 44 anos, o Sidney é estudante de educação física e atleta de alto rendimento. Hoje, ele ensina as crianças da mesma escola em que ele estudou, depois de perder a visão. Um grande objetivo que nasceu no decorrer da minha trajetória nesse retorno aos estudos. Por ter iniciado nessa escola, por ter aprendido muita coisa através dessa escola. Esse aqui é a realização do projeto de ser professor, estar trabalhando na sala de judô, proporcionando a minha auto-inclusão, a inclusão dos meus pares, enquanto pessoas com deficiência visual, bem como as pessoas que não têm deficiência visual. Não é novidade que os esportes trazem benefícios. Apesar do estranhamento no início, esse pessoal gosta bastante do que faz. Legal, sim, gente. Faz exercício e os golpes. Acho tudo legal. Adoro. Muito. Gosto muito dos golpes. Aprende coisa nova, gente. Faz várias coisas legais. Faz pouco tempo que a Jéssica entrou para o judô, mas as diferenças da prática do esporte já refletem dentro de casa. Bastante mudança, assim, em termos de autonomia. E ela tem mais iniciativa, sabe? Ela tem mais coragem, tem mais confiança no professor, mais, assim, digamos, mais autonomia dele. Essa aula faz parte do projeto Polo Regional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. Entre as várias atividades desenvolvidas, algumas delas são voltadas para pessoas com deficiência. Fazer com que a universidade seja protagonista, seja acolhedora e faça a interlocução efetiva entre ensino, pesquisa e extensão. E que mobilize nossos acadêmicos para eles compreender que o papel deles é muito mais do que eles podem imaginar. Para o Ministério da Saúde, o termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades, como o uso de produtos, serviços e informações. E é claro que isso inclui o esporte, mas a falta de adaptação para a prática da maioria deles é uma realidade enfrentada constantemente por essas pessoas. O principal desafio é não enlouquecer com a falta de acessibilidade, tanto com os obstáculos físicos quanto os atitudinais. Esse é o principal desafio. A inclusão que, na verdade, é tão discutida, é tão anunciada por todos os espaços de gestão e da comunidade em si, mas que de fato e de direito é complexo implementar. E a adaptação, na verdade, se dá até hoje. Cada dia tem uma novidade, cada dia tem um obstáculo diferente, um objetivo novo a ser alcançado. A gente vai se adaptando dia a dia. A gente vai se adaptando dia a dia.